E aí Ardadi rua fruto de maio aqui dá uma força pra nós, estamos com cocô no meio da rua, Dadi então, a rua é que não, é a perpetua é problema da cocô na rua enquanto não se resolve isso é melhor fazer direito mas aí é que tá, já tô me aguardando isso há mais de 10 anos mais de 10 anos e teve uma invasão lá que atrapalhou o trabalho da Sabesp Frutos de Maio obrigado, Dadi tô aqui na rua Nossa Senhora Aparecida uma das ruas aí, vítimas de 4 residências que por causa de 4 residências não se ligam aqui ou escutam lá embaixo a rua Frutos de Maio e tem a Vielas 8, 7, 6 e 5 que também fazem parte desse leque que tão sem esgoto e olha que aqui tem tudo, hein tem poste tem iluminação pública tem água só não tem esgoto aí, ó e olha a buraqueira que tá isso aqui mano vamos limpar vamos limpar vamos limpar nossa que rua horrível boa nossa senhora vamos entrar agora na rua Frutos de Maio e eu vou andar até a parte que não tem esgoto ou seja, todas essas comunidades aqui todas essas ruas que a gente vai passar agora não tem esgoto é tudo esgoto a céu aberto, mano e olha aí, ó tem iluminação pública tem poste tem energia elétrica tem água mas não tem esgoto tá aí, ó rua Frutos de Maio solicitamos aqui uma borra de asfalto e colocaram, hein a borra de asfalto foi colocada aqui, ó aqui, viela 8 na direita na direita na sequência olha, rapaz instalaram aqui, ó viela 7 aqui é a viela 6 tá aí, ó toda essa parte aqui não tem esgoto aqui, viela 5 e assim por diante maravilha, maravilha, maravilha rua Frutos de Maio tá aí e é isso até esse ponto todas essas residências que você acabou de ver e as ruas de entrada não tem esgoto finalizada aqui a reunião junto com o prefeito Corre Gucaguaçu Viela Paula estamos aí solicitando da prefeitura que se faça aí autorizar Sabesp que se autoriza Sabesp a fazer a ligação aqui de esgoto são 700 famílias que estão sem esgoto volta a repetir 700 famílias sem esgoto por causa de 4 residências estamos aí encaminhando ao Ministério Público para que se faça o que tem de ser feito ou seja que se permita que a Sabesp faça no mínimo aqui a ligação de esgoto porque nós temos luz temos água temos toda a infraestrutura pronta e aqui o bairro já está em fase de regularização faltando apenas o esgoto não é justo que 700 famílias fiquem paralisadas por causa de 4 e sem saneamento básico o ataque do vampiro para os senhores juízes e promotores do vampiro 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 do vampiro